No Quintal Da Minha Casa Eu Plantei Um Pé de Flor E Um Pezinho De Feijão Com Carinho E Cuidado Eu Reguei Aquela Planta Era Minha Ilusão A Flor Era Você E O Feijão Era Eu Abraçado Um Ao Outro Comigo Você Cresceu Que Harmonia Que Beleza Multicor Você Me Alimentava Eu Me Dava O Meu Amor Que Dia Triste Me Fez Chorar Fui Aguar Minha Plantinha Minha Flor Não Estava Lá Na Sua Casa Chorando Corri Pra Ver Tudo Estava Tão Vacio Nenhum Sinal De Você Flor Do Amor Volte Correndo Sem Abraços E Carinho Seu Feijão Está Morrendo Flor Do Amor Volte Correndo Sem Abraços E Carinho Seu Feijão Seu Feijão Está Morrendo A Flor Era Você Seu Feijão E O Feijão E O Feijão Era Eu Abraçados Um Ao Outro Comigo Você Cresceu Que Harmonia Que Beleza Multicor Você Me Alimentava Você Me Alimentava Eu Lhe Dava O Meu Amor Que Dia Triste Me Fez Chorar Fui Aguar Minha Plantinha Minha Flor Não Estava Lá Na Sua Casa Chorando Corri Pra Ver Tudo Estava Tão Vacio Nenhum Sinal Nenhum Sinal De Você Flor Do Amor Volte Correndo Sem Abraços E Carinho Seu Feijão Está Morrendo Flor Do Amor Volte Correndo Sem Abraços E Carinho Seu Feijão Está Morrendo Cantando Aterrugado A Plantação Eram Chamados De Boboca E De Bobão Modas Que Cantam Os Damas Do Coração São Simples Coisas De Boboca E De Bobão Cantando Aterrugado A Plantação Eram Chamados De Boboca E De Bobão Modas Que Cantam Os Damas Do Coração São Simples Coisas De Boboca E De Bobão Tempo Atrás Quem Viva No Sertão Por Mais Que Fosse Capaz De Fazer Verde Canção Não Era Ouvido Nas Cidades Capitais Não Conseguia Jamais Mostrar Que Tinha Valor Porque As Pessoas Que Viziam Ter Cultura Não Percebiam A Doçura Da Doada Tão Singela E Que O Caipira Vem Vendo Na Natureza Percebe Mais Sua Beleza Do Que Lendo Sobre Ela Cantando Aterrugado A Plantação Eram Chamados Eram Chamados De Boboca E De Bobão Modas Que Cantam Os Damas Do Coração São Simples Coisas De Boboca E De Bobão Cantando Aterrugado A Plantação Eram Chamados De Boboca E De Bobão Modas Que Cantam Os Damas Do Coração São Simples Coisas São Simples Coisas Que Coloca E De Bobão Mas Contem Com Muita Luta E Garganta Alguns Assim Como Planta Cresceram Tronto E Raiz Se Espalharam Se Encheram De Grana E Glória Fizeram Fama História Até Fora Do País E Hoje Cantando A Moda Que Era Do Campo Pelo Mundo Em Todo Canto Encantam Suas Canções Seja Na América Na China Ou Na Europa O Bobão E O Boboca Vendem Discos Aos Milhões Cantando Aterrugado A Plantação Eram Chamados De Boboca E De Bobão Modas Que Cantam Os Damas Do Coração São Simples Coisas De Boboca E De Bobão Cantando Aterrugado A Plantação Eram Chamados De Boboca E De Bobão Modas Que Cantam Os Damas Do Coração São Simples Coisas De Boboca E De Bobão Sabe De Boboca Sabe De Quem São Aquelas Carro E De Carro E De Carro Portado E De Carro Portado Barco De Luxo E Até Avião É O Boboca E O Bobão E O Bobo Aqui Da Cidade Sabe O Que Deve Aprender A Ser No Sertão A Ser Que Nem Boboca E O Boba Atenção A Ser Que Nem Boboca Este viver só por viver é por você Este não sei o que fazer é por você Este voar sem asas ter é por você É por você, só por você Este parar para pensar é por você Este fingir nada a querer é por você Este desejo de sofrer é por você É por você, só por você Só por você a minha vida tem sentido Você é o grito que responde ao meu porquê Porque a ave do amor fez o seu ninho Neste meu peito que só bate por você Este ouvir sem responder é por você Este arrepio de lhe sentir é por você Este chegar sem avisar é por você É por você, só por você Este temor de se achegar é por você Esta coragem de se dar é por você Esta vontade de vencer é por você É por você, só por você Só por você, só por você Só por você a minha vida tem sentido Você é o grito que responde ao meu porquê Porque a ave do amor fez o seu ninho Neste meu peito que só bate por você Neste meu peito que só bate por você Neste meu peito que só bate por você Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque eu tenho sempre que aceitar Tanta indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito Eu digo não, eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Porque eu tenho sempre que aceitar Tanta indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais É você e ninguém mais Eu vejo voar No céu Sobre o oceano Um homem ereto Preço a massa de pano As manobras do mar São tão graciosas Vão cortando o vento Como um aeroplano Mesmo acordado Às vezes eu sonho Voando bem alto Numa aça delta Por te procurando Neste voo livre Finaliza meu plano Num voo raçante Caindo nos braços Da mulher que amo Eu vejo um gávia Rodeando a presa Vairando o ar Pra mergulhar na certeza De fechar suas garras Naquilo que quer No sonho faço mesmo Por uma mulher Mesmo acordado Mesmo acordado Às vezes eu sonho Voando bem alto Num aça delta Por te procurando Neste voo livre Finaliza meu plano Num voo raçante Caindo nos braços Da mulher que amo Você me fez homem Sem meia medida Novo jeito de ser Eu já provei Do teu amor Morango e mel É o teu sabor Você tem a doçura Que a abelha deseja O fruto mais doce E o mel mais suave Que o farro Boteja Você me acalma Se às vezes me zango E o que eu mais gosto Na ânsia mais louca É beijar sua boca De mel e morão Eu já provei O teu amor Morango e mel É o teu sabor Eu já provei O teu amor Morango e mel É o teu sabor Lá vem meu coração Nas águas da paixão Nas águas da paixão E te esperei aqui Reguei Reguei aquela flor Guardei o meu amor Guardei O melhor de mim Ouvidos eu não dei E só acreditei No que guardei de ti Porque pra mim Porque pra mim Bastar Saber que te amava E te esperei aqui A solidão Chegou primeiro Imaginei você depois Mas é assim que a vida faz E hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Nunca mais Nós dois nunca mais outra vez Nunca mais Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quem ama espera seu Nunca mais Quando quem a gente ama diz Nunca mais Jamais A gente ainda espera um pouco mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu esqueci E só acreditei No que guardei de ti Porque pra mim bastava Saber que te amava E te esperei aqui A solidão chegou primeiro Imaginei você depois Mas é assim que a vida faz E hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Nunca mais Nós dois nunca mais outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quem ama espera seu Nunca mais Quando quem a gente ama diz Jamais A gente ainda espera um pouco mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz jamais A gente ainda espera um pouco mais Sou viajante solitário Que carrega o seu rosário No painel do caminhão Sou um honesto brasileiro O melhor caminhoneiro Que cruza este sertão Eu nasci pra ser viajante Eu sou cobra no volante Com muitas léguas de chão Meu chucadão barra pesada Dinossauro rei da estrada Nunca perde a direção Sou Qual buzina de um comboio Que madruga todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que alguém espera Sou portador da alegria Quando é hora de chegar Minha vida é viajante Minha vida é viajante É a hora que alguém espera Vista da estrada, representa quase nada, distância pro caminhão. Sou estradeiro de verdade, passo e deixo uma saudade, sempre estoura o coração. Eu fiz o fundo, sigo avante, solto as rédeas do poçante. É lá na imaginação, coração de saudade carregado, muito, muito mais pesado que a caia do trucão. Sou com a buzina de um componho, que madruga todo dia, minha vida é viajar. Sou com a buzina de um componho, que madruga todo dia, minha vida é viajar. A CIDADE NO BRASIL Vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz Mas eu te amo, amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo, amo É uma barra essa casa sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz Mas eu te amo, amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo, amo É uma barra essa casa sem você Sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando beija seu rosto Tem uma estrela que vem me avisar Que o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistério, cheio de engano Você vem correndo, me dizem Te amo Fico acanhado, pois amo tanto Você é tudo o que pedi pra ver Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos Teu Pra se fazer real a nossa fantasia Tem um lago lindo pra gente brincar Verde natureza Verde natureza realçando a vida Solta seus cabelos Solta seus cabelos negros contra o vento Sua timidez Sua timidez Você é tudo o que pedi pra gente Você é tudo o que pedi pra ver Você é tudo o que pedi pra ver Você é tudo o que pedi pra ver Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Viveria Duas vezes Você Eu só seiu Que é o meu coração Você é tudo o que pedi pra ver Você é tudo o que pedi pra ver Eu não quero Você é tudo o que pedi pra ver Se não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você E te amar ou poder te esquecer Com as mãos calejadas Perdendo seu resto de vida No cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Quando é de madrugada Quando é de madrugada E o dia vem chegando Ele escuta seu despertador Loculeiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que sai latindo Que sai latindo e correndo E vem pro trabalho pestado Aqui debaixo deste sol ardente Nesse carro eu me vejo Nesse carro eu me vejo Bem vestido Quando velho Numa corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona Meu Chico Ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla Seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparece as estrelas E a lua é prateada Olha lá o meu pai Olha lá o meu pai